Como que eu faço a reconquista da minha ex quando ela tem aquele bendito rebote? É isso, irmão. Primeiro de tudo, eu separei algum passo a passo aqui, um passo a passo, para que você aprenda do começo ao fim. Tem uns detalhes, claro que tem muita informação, mas eu tenho certeza que você vai ter um norte com isso. Olha só, primeiro ponto de tudo, quando você quer reconquistar sua ex, primeiro, vamos entender, você estava lá com a tua ex, estava de boa, e aí você, você que está me vendo agora, fala assim, Jack, do nada, ela falou que não queria mais. Irmão, cai a real, para com isso. Isso aí, o seu do nada é uma criança de sete anos, valeu? Por quê? Aconteceu, já estava acontecendo a merda, o negócio já estava descambando, isso é real. Só que você, muito ligeiro, ou às vezes até muito despercebido, fingindo que tipo, ah, não, vai passar, empurrou com a barriguinha, e quando viu, pensou que não, pô, tomou uma bica. E aí tu fala assim, pô, do nada, não é do nada, irmão, já vinha zoado. Agora, não importa o quanto você errou, 50% desse erro também é dela. Por quê? Porque ela também não soube conversar com você, não soube trocar uma ideia, falar, olha, fulano, sabe, não estou conseguindo me conectar com você, esse papinho aí, blá, 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 que é real, vale a famosa DR. Aí uma DR aqui, uma DR ali, a gente vai alinhando e vai botando em prática. Isso é ponto, isso é fundamental. Sereia, aprenda a conversar com o seu homem, do contrário, ele vai conversar com uma outra lá fora. Né? É assim que acontece o jogo. O cara fica sob pressão, trabalho, estresse, pagar a conta, comprar uma casa, carro melhor, casa tudo melhor, e aí cuidar dos filhos, escola, aquela bagaceira toda. Isso porque tem filho, porque não tem, está querendo montar uma história, construir um produto, construir uma, sabe, uma dinastia. E aí você está preocupado aí, que sei lá com o quê, porque você tem os seus momentos, enfim, conecte-se, aprenda a conversar. E aí o que é que acontece? Deu e saiu fora, certo? Beleza. Beleza. Aí, olha, uma semana, duas semanas, um mês depois, ou dois meses, ou até quatro meses depois. E por que quatro meses? Porque às vezes, enquanto você está naquele momento de separação, quatro meses, cinco, seis, ela ainda fica assim, ai, sabe, eu amo você ainda, mas, porra, eu quero dar uma oportunidade para mim ser feliz. É, palhaçada. Enfim, está meio perdida e ela precisa ir para cima contigo. Como que você mostra um caminho para ela poder chegar até você? Primeiro, vamos resolver aí, anota essa bagaça aí, porque só vou falar uma vez, hein? Fala, meu guerreiro, rapidinho, eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar o Facebook sobre Reconquista, e depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua Reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. Primeiro, você tem que cuidar dos teus pensamentos, meu guerreiro. Ó, presta atenção. Você cuidando dos teus pensamentos é aquela coisa, porque são fases, né? Quando você se separou, tem aquela fase do tipo, putz, meu, caramba, ela não me quis mais. Aqui entra a rejeição. A rejeição, ela é uma coisa nossa. Nossa, eu estou falando como psicanalista agora, presta atenção. A rejeição é uma coisa nossa. Nós identificamos, nós temos um filtro e qualificamos a rejeição. E aí começamos, em cima disso, a nos prejudicar. Por quê? Porque, muitas vezes, nós também não fomos aprovados num checklist de uma outra pessoa. Mas é porque a nossa conexão com aquela pessoa não é a mesma. Os valores são diferentes, a cultura é diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você é um cara que gosta de rock. De repente, alguma mulher que gosta de sertanejo, por mais que você tenha tesão, não é um relacionamento que vai fluir muito bem. Vai dar treta, porque vocês são diferentes. Então, essas situações, elas vão se conectar na cama, mas depois, no dia a dia, que é a base da história, mano, não vai dar. Porque vai ter, porque você tem essa rejeição. Eu não quero, não gosto de sertanejo, não gosto daquele tipo, não gosto de música assim, não gosto assado. É um padrão. Então, a rejeição está em nós, cara. Nós criamos isso. Nesse momento que ela acha e se identifica com esse Zé Ruela aí, com esse goiaba, o que é que está acontecendo? Ele ofereceu valores diferentes dos seus. E outra, não é que são melhores. Eles só são diferentes. Olha aí. Por quê? Porque nesse momento, se você não cuidar dos seus pensamentos, você roda, mano. Você perde para um Zé Ruela qualquer. Por que eu falo do Zé Ruela? Zé Ruela pela situação, da história. Mano, você ficou, sei lá, dois anos, três, cinco anos, quinze anos, vinte, que nem eu vejo a galera aí. E, de repente, vê um goiaba em um mês e leva. Irmão, e a sua história ficou aonde? Porra, você vale mais, parceiro. E eu vou falar mais disso no final. Então, quando você começa a cuidar dos seus pensamentos, do tipo, porra, eu sei quem sou eu. Eu sei o meu valor, eu sei o meu conteúdo, eu sei o quanto eu ralei. Eu sei, principalmente, o quanto que eu fiz por ela, mano. E outra, ela não é louca, não. Ela sabe quanto tu fez por ela. Ela pode pagar de louca, mas louca não é. Dá sem conto pra ela, pra tu ver se vai rasgar. Não vai, mano. Então, relaxa aí, que a pegada é louca. O que que acontece? Esse momento todo aqui, é um momento que você começa a organizar o quê? A sua produção, parceiro. Você tem que se mostrar melhor que aquela goiaba ali. Você tem que mostrar pra ele que isso, e é pra ele sim. Como? Não é ofendendo o cara, não é indo pra cima do cara, não é humilhando o cara. Tô falando nisso, não. Eu tô querendo que você preste atenção que você vai criar uma propaganda sua pra cima dela. Ele tem medo de você, ele tem receio de você, e ele também tem. Ele tem mais ciúme de você do que você dele. Porque você tem muito mais vantagens. Pô, cara, galera. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo aqui já pegou, em algum momento, a mulher de alguém. E quando pegou, tu sabe que tu ficou naquela... Putz, mas putz, ela já foi casada com o cara, tá ligado, né, velho? Porra, enfim, ela já namorou com o cara, não sei o que. Todo mundo sabe aqui. Em algum momento na sua vida, você pegou, parceiro. Então você tem que entender esse jogo. Você tem que voltar essa malícia lá atrás. Falar assim, putz, é verdade. O jogo tá aí dentro de você. O jogo tá aí dentro de você.